Meu nome é doutora Morgana Caligari e esse é o meu experimento. Meu objetivo? Descobrir quanto medo eles conseguem aguentar. Quem vai ganhar meu experimento? Uou! Oh, my God! Olá! 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 Ei, olá! Amigos! Um brinde! Um brinde! Um brinde! É a batalha que vamos começar agora! Vamos nos divertir muito! Salud! 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 Vou ser bem sincero com vocês, cara. Eu não faço ideia do que vai acontecer nisso. Aqui estamos de todo o mundo. De onde vocês são? Eu sou de México. México, me chamo Ali. Eu sou de Chile. E eu sou Luiz. Eu sou de México. Eu sou Victoria. Um gosto. Eu sou de Brasil. Então, eu falo português. Então, eu posso estar traduzindo por se há alguma questão. Mas eu vivo em Peru. Hace quase 20 anos já. Então, eu sou mais peruana que brasileira. Eu sou PK. PKLipe. Como vocês preferirem. Oi, menina! Chato Paul. Meu nome é Blogueirinha no Brasil. Cruz dos Estados Unidos, Blogger. E no México, Espanha, Blogueirita. Para todos entenderem, ok? Ui, muito canelinha. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Estou arrepiado. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Oi, mas esta casa é gigante. Isto realmente é uma mansção. Alô? Ai, não vai. Tem o que é ali? O medo para mim é algo que eu não consigo ver ou que eu não consigo tocar. Alguém! Aqui! O bom! Oh, meu Deus! O que é isso? Isso está legal. E agora? Alô? Oh, meu Deus! Amigo, vamos conversar, tá? Não, não, não! Calma! Oh, oh, espera, espera! Amigo, amigo, vamos conversar! Amigo? Eu não sei se é para a gente vazar, velho! Vamos embora? Ou deixa ele falar? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Ei, você fala em inglês? Boa noite! Senhor, por que cierra? O medo é sentir que não tenho controle de algo que me pode assustar. Foi a última vez que estive. Não tenho. Eu não creio. Eu não vou sentar sozinha. Tem que sentar. O medo é tudo. Tudo que está acontecendo aqui. Ai! 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 Holy shit! Sejam bem-vindos à minha mansão. Meu nome é Doutora Morgana Caligari. E vocês agora fazem parte do meu novo experimento. Espero que se sintam à vontade. Porque vocês só vão sair daqui quando juntarem as seis chaves no painel principal. Vocês já conheceram Baltazar, meu mordomo. Ele vai colocar monitores em vocês para medir seus batimentos cardíacos ao longo do experimento. Além disso, vocês vão ganhar também uma câmera e três bastões de luz. Que serão muito úteis. É porque temos um probleminha na casa. E a luz pode acabar quando menos se espera. E não se incomodem com minha equipe de câmeras também, não. Eles estão aqui para fazer os registros desse meu experimento. Vamos começar. A primeira chave será a que dá acesso à minha biblioteca. E vocês só vão ganhar se encontrarem um livro que está perdido pela casa. Quem mexeu no meu defunto é um de capa preta. Corram. E aí, peraí, peraí, peraí. Não gostei. Não gostei. Desculpa. Desculpa. Obrigada. Gente, olha só. E aí, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Ok. Muita atenção. Devem dividir-se em parejas e explorar a mansão. A primeira pareja se quedará aqui, nesta sala. A segunda pareja explorará o segundo piso. E a última pareja pode dirigir-se ao passinho que têm em frente. Não perdem tempo. E um consejo, encontrem o livro antes de que os encontrem. Atentamente, Dra. Morgana Caligari. Quem são as duplas, então? Vamos? Tá. Vamos nós dois, então. Vamos ao segundo piso. O que? O que? Vamos ao corredor. Ok. Ah, ela já tá todo mundo subindo? É o segundo andar? Vamos a bloquear de que... Os caras a qual piso vão? A terceira para cima. O corredor. O terceiro. O segundo. A gente tem que achar alguma coisa aqui, será? Tem, tem que achar alguma coisa. Ah! Caralho. Tem que achar um livro, então. Ah, livro? Aqui tem vários. Olha aqui. Tem vários livros aqui. Como era livro? Ah! Ah! Estás bem? Ah! 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 Como era livro? 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 Não vai fazer nada. Você é muito medroso. Eu sou medroso. Enfia a mão aqui. Enfia a mão aqui. É sério. Você tem que enfiar. Ah! 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 Não consigo! Não consigo! Não consigo! Isso aí! Põe a mão ali! Ah! Não consigo! Ah! Ai! Ai! Oh! Pala! Pala! Ai! Ai! Pera! Ai! Eu não quero ligar! Eu quero ligar! Ai! Ai! Senta logo! É o livro! Ai, é o livro! Vou nos ensinar! Uh! Achei, gente! Eu achei o livro. Que quem se há levado a mim defunto? Ai, achei a chave 1 Ai, ai Não, não consigo, não consigo fazer nada Gente, vem cá, vocês estão felizes com a dupla de vocês? Cada um com a dupla de vocês, tá tudo bem? Sim, sim Aqui não tá não, tá? Ela não tá nada bem Nossa, ele tem medo de tudo Ele tem medo de tudo Gente, não terminou não, tá? Falta mais 6 chaves Eu avisei que vocês deveriam encontrar o livro antes que encontrassem vocês, não foi? Mas a busca não acabou Agora vocês têm que achar o lugar certo na prateleira da biblioteca para colocarlo Me dá incertidumbre saber que é o que vem mais adelante, Sada Agora é o momento de que coloquem o livro no lugar correcto da santeria Há 6 estantes ilimitados posibles onde podem encontrar a ubicación do livro Podes explorar Mas atenção, está em um lugar de silencio Cualquier ruido pode molestar a nossa bibliotecaria E quem o faça, fica fora do desafio Se tiver um éxito, o grupo ganha e obtém outra chave Boa sorte Ah, eu vou ser a primeira então, gente Vou tentar colocar na prateleira certa Eu achei a bibliotecária bem rígida Acho que acertei Ai, 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 ai Ai, não, a bibliotecaria me deu muito medo Demasiado, 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 demasiado E quando era a minha vez de tentar colocar o livro na estante Eu não gostei porque eu fui o único que pensei lá no brinquedinho de cachorro Eu espero não voltar a ver ela em esta casa Não, 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 não Não, 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 não Hum, agora vocês estão um pouquinho mais próximos de escapar da minha mansão Mas a minha alegria é o castigo de vocês E eu não pude deixar de reparar que alguns barulhentos fracassaram no desafio Os que não falharam podem ir para a sala Mas antes, um de vocês vai ter que sofrer as consequências Vocês têm um minuto para decidir quem vai ser Gente, eu não fiz barulho, eu não quero ir Eu vou ser bem o livro Ela acertou, ela não é justa, eu não vou porque eu não fiz barulho Peká, você fez barulho Você fez barulho, você fez barulho Você fez barulho Não, não, espera, eu sou cagou Eu acho que é o que fez mais barulho É, isso eu entendi Não, só tem que nos colocar de acordo e ver quem vai tomar o reto Dá igual Um minuto Eu não vou, gente Tá bom, eu vou Sim, é, o Peká fez barulho, ele tem que ir sim As expectativas Não faço ideia Tenho medo Apenas medo, tá? Não Por favor, cara, desculpa Não, não, não Não, não, não consigo, eu juro que eu não consigo Ai, mentira Eita Tá, velho Ó Peká, velho Falei pra vocês que eu não gosto Ei, 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 sério Para, para, para Não, 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 não Aqui Não, 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 não Gente Gente, o quarto das consequências, realmente Eu não queria estar na pele dele Não queria mesmo Por favor, ó Foi, foi, foi Por favor, ó, ó, ó Por favor, por favor Ele tem as vezes conseguindo Ele tem as vezes conseguindo Agora, cara Me escuta, velho Amiga, de verdade, mano Não tô bem, não tô bem Não tô bem, tenho certeza Não, 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 não Não vou abrir, não vou abrir Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau.